A QFB, a quedas ao Ninho. Depois dessa luta, Nathaniel Vitor versus Lucas de Lima. Essa luta, quem ganhar para a final do GP, o campeão da luta passada. Fabrício de Lima, corpo animais, versus Marlon Romes. Fabrício, corneiro vermelho, Marlon, corneiro azul, modalidade calmo, style. Porque para ali vai ter esse negócio no meio aí. Não, não é que essa bolsalidade. Não, não é que essa bolsa. Vai para cima, Fabrício. Bora! Bora! Bracina! Bracina! Bora! Bracina! Bora! Vai, 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 vai! Bora, faz isso, bora! Bora, pra cima! Bora, não é mesmo, né, bora? Pra cima, bora! Pra cima, bora! Pra cima! Fecha, vinte, pra cima! Pra cima! Bora! Vai dar meu poder, não, bora! Vai torta, vinte, pra cima, bora! Bora, vinte... ...e porque, mano, bora, bora! A saúde bakın! Vou logo, bora! Bora, pra cima! Vai! Fecha, vinte, pra cima! Vou aí! Agora, bora! Vai! Vou… Bora, pobre, bora! Pra cima o tempo todo, bora! Se fechar é pra cima, bora! A gente é cansado, pobre! Bora! Boa! Apital, apital, bora! Nessão, negou, bora! Sim! Ver Naruinho! Cora! Bora, pobre está! Bora, guarda! Bora! Quaal! Quaal! Bora! 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 Amigão, bora! Amigão, bora! 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 Vem cá, bora! Vem cá, bora! Bora! Isso, bora! O que é que está falando com a bola? Bustou! Oito! Se dergou de salão, vai! Pega a barriga, ele vai embora! Três! Não dá um já! Quatro! Cinco! Seis! Retetilha! Vai, mexeu? Eu tenho que meter a pressão! Eu tenho que dar cola, meu! Compre a pressão! Eu tenho que meter a pressão! Não dá lugar! Porque estratégica chegou ao primeira chance Tchau, tchau.